Olá meus amigos, eu sou o poeta Milton Ferreira E o vídeo de hoje é para o nosso amigo o Rei do Efeito Quando se fala em sinuca e num espetáculo perfeito Num jogador imbatível de talento e de conceito O mundo inteiro já sabe que é o Rei do Efeito O homem joga perfeito, com ele a barra é pesada Tanto com taco normal, machado pra inchada Parece até que faz mágica no momento da jogada Quando o Rei entra em ação, até a gota lhe dane A internet se agita por causa de tanto meme O mundo para pra velho e a concorrência se treme O Rei é reconhecido no nosso país inteiro Em Porto Alegre, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro Já tá fazendo contrato pra jogar no estrangeiro Ele já ganhou disputa lá em Santa Catarina Pelo Horizonte, Vitória, São Luís e Teresina Belém, Macapá e Acre, Salvador e Petrolina É conhecido em Codó, em Picos e Parnaíba Em Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba Em Natal e Fortaleza e na capital Curitiba Cidade Itaperua é sua terra natal Já venceu gente no Crato, em Juazeiro e Sobral O Rei do Efeito é campeão nacional Ele é conhecido em Palmas, em Goiânia e em Passo Fundo Ele derrota o rival em menos de um segundo Parece até que foi feito pra massacrar todo mundo Boa Vista lhe aplaude, Manaus também já lhe viu Rio Branco lhe abraça, Cuiabá já lhe aplaudiu Paraíba tem orgulho do gênio que produziu Em breve passa em Recife, Olinda e Caruaru Itabaiana, Nagarto, também em Aracaju E quando for pra Campo Grande vai quebrar mais um tabu João Pessoa lhe aguarda, Campina Grande lhe espera Um pá machado e inchada, com ele o rival já era Que só no pegar do taco se nota o poder da fera O nosso Rei do Efeito é um homem genial Em breve vai na Espanha, Argentina e Portugal Pra receber a coroa de campeão mundial Pra receber a coroa de campeão mundial Alô meu amigo Rei do Efeito Aquele abraço do poeta Milton Ferreira Diretamente aqui de Araripina, Pernambuco